olá amigos youtube estamos aqui para mais um vídeo e trago-vos uma história chamada chupa da guerra então eles vão com o almoço e o randis o almoço vai ser bom vai ser e reparam numa coisa que estava escrito entre guerra de graça então querem ir para a guerra vamos para a guerra e depois vão lá e o randis queremos ir para a guerra e depois a senhora diz tem e tem de fique com o troco obrigado e ela pensa quem quer ir tanto ir para a guerra e depois o randis não vou me arrepender é um minuto depois é muito bem bandoteiros vamos vamos começar com 100 flexões e mil abdominais é muito fácil onde estão os vossos uniformes e o randis repara-me num chupa e ele diz olha o chupa ele é meu eu disse primeiro e só querem e é um portal vou chegar primeiro ah e vão entrar na dimensão do sonic o meu nome é sonic estou a fazer rap pois ninguém é mais rápido do que eu então... e nós somos todos os preços de arte bem eu acho que perdi o emprego e o sonic tá triste e eles vão entrar no portal do... o que que é isso? Do Crash Bandicoot Mais uma fruta para a minha barriguinha O Crash está todo contente Com a fruta e depois Sai a enrodar E ele pensa Eu só queria comer fruta E vou entrar no portal No portal Da DC Convidaram? Não era preciso E o Homem-Aranha está ali dentro Loki, tu não podes Vou apanhá-lo Primeiro E vou entrar no portal do 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 Friday Night Funk Bebop Do Bo Pois nunca quero fazer uma batalha de rap Contigo Hey Façam uma batalha de rap Com o Boi Acho que são Ah, eles já foram Eu vou entrar no portal do 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 Little Nightmares A Six está com fome O Cono está a dar salsicha E Toma lá na cara Do Six E estão de volta A casa E Finalmente Ele vai comer o Super Super E o Super Super Grita Estava mesmo bom Oh, bolas E toda a gente está zencada com o Ron Dei-lhe uma tareia Dei-lhe uma tareia O que é que aconteceu? Está partido É Partiram-me ao meio Calma Não é Não é Literalmente Enfim Espero que vocês tenham gostado Mas Cuidado com os estudos Então Esta foi a A história E Horas De diversão Mas Cuidado com os estudos Realizador Rafael Atenção Atenção Atenção